A justiça determinou a penhora do dinheiro de aluguel de vagas de um estacionamento no Rio Grande do Sul. O proprietário do local tinha dívidas trabalhistas e a justiça vai usar o que ele recebe como renda extra para quitar o débito. O número de carros aumenta a cada dia. O problema é estacionar. Em casos em que a família possui mais de um veículo e uma só garagem, é preciso recorrer ao aluguel de estacionamento. E quem tem vaga sobrando, tem a possibilidade de ganhar um dinheiro a mais. Nesses casos, o complemento da renda pode servir para pagar dívidas trabalhistas. Esse foi o entendimento da justiça do trabalho ao julgar um caso do Rio Grande do Sul. O juiz de execução determinou a penhora do dinheiro do aluguel de vagas de estacionamento de um dos sócios de uma empresa de construção civil para pagar uma dívida com um ajudante de pedreiro. A empresa tem que pagar ao ex-funcionário R$ 37 mil em dívidas trabalhistas. O caso está na justiça desde 2007. Isso porque nenhum bem foi encontrado no nome do dono da construtora. Somente depois de algum tempo, o juiz de execução teve informação em outro processo contra a mesma empresa de que um dos sócios recebeu uma renda de vagas de aluguel de estacionamento. A penhora vai ser no valor de R$ 500 mensais até chegar ao valor total da dívida. No Tribunal Superior do Trabalho, a relatora ministra Adelaide Miranda entende que a execução foi de forma eficaz e por isso manteve a penhora. O juiz titular da Sexta Vara do Trabalho de Brasília explica que nesses casos, o dinheiro não pode ser a única fonte de renda, já que é para sustento da família. Mas a lei admite o bloqueio de crédito ou rendas extras para quitar dívidas trabalhistas. O imóvel em que essa pessoa mora, se o devedor mora em imóvel próprio, esse seu imóvel não pode ser objeto de penhora. Mas a partir do momento que uma parte destacada e autônoma do imóvel, como são as garagens, ela é destinada a uma outra finalidade que não usa o próprio do morador, nós estamos aí fora então da hipótese de impenhorabilidade. E nesse caso, a execução pode recair sobre esses bens, no caso, sobre as rendas decorrentes do aluguel dessas garagens.